Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês ainda sobre Black Friday Go, é meus amigos, a Go, Cartões Go aí com pontos turbinados aí, atingindo as metas, mais um cartão aí premium pra você aproveitar na Black Friday, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já fizemos aqui um vídeo pra você da Black Friday da Caixa, do BRB, agora também, cartão da Go com pontos recheados, aí até 60 mil pontos contratando seu cartão Visa Infinity, vamos à nota então. Ofertas assim só na Smiles Friday, peça o seu cartão Go Smiles Infinity e ganhe até 60 mil milhas do dia 21 ao 25 do 11, ou seja, tem pouco tempo aí pra você aproveitar, então corre aí pra pedir o seu cartão Go Smiles, tá? Gastando no mínimo 10 mil reais aí por fatura em 3 meses consecutivos, tá? Ou seja, recebeu o cartão, usou o cartão, pagou a primeira fatura 10 mil reais, a segunda 10, a terceira 10 ou mais, aí você ganha aí 60 mil pontos bônus, além dos pontos que você tem usando o seu cartão. A promoção é válida das 10 horas do dia 21 do 11 até as 23h59 do dia 25 do 11, horário de Brasília. Então veja como é fácil ganhar seus pontos através do cartão Go. Contrate o cartão Go Smiles Infinity entre os dias 21 a 25 do 11, entre os 3 bancos, Bradesco, Banco Brasil ou Santander, tá? Então, Bradesco, Banco Brasil ou Santander, que trabalha com o cartão Go, né? Você pode ganhar aí 60 mil pontos bônus usando o cartão, gastando 10, 10, 10, né? Nos 3 meses consecutivos, tá? Então vamos lá. Contrate o cartão Go Smiles entre os dias 21 e 25 do 11, gaste no mínimo 10 mil por fatura entre 3 meses consecutivos até o dia 31 de março de 2023, tá? Então até 31 de março de 2023 tem que haver 3 faturas consecutivas de 10 mil cada, tá? Ganhe 20 mil milhas bônus a cada mês. Então a cada mês que você bater 10 mil de compra, você vai ganhar 20 mil pontos bônus por mês, tá? Até completar 60 mil pontos. E mais, recebe até 20 mil milhas pela aquisição e resgate como quiser. Ou seja, 80 mil pontos, né? 20 mil gastando 10 mil 3 meses consecutivos. Então temos, então, 20, 20, 20, 60 e 20 mil, né? De bônus contratando o cartão, ou seja, 80 mil pontos bônus contratando o cartão Smiles Infinity. No entanto, dos 80 mil, 20 mil depende do pagamento da fatura. Ou seja, se você pagar as 4 faturas certinho, sem desconto e tudo mais, você vai ganhar 20 mil pontos bônus. 5 mil por mês, tá? Então, a primeira fatura 5 mil, a segunda fatura 5 mil, a terceira 5 mil e a quarta fatura 5 mil, caso o banco cobre 4 parcelas da anuidade. Se ele cobrar 6 parcelas, é diluído aí em 6 parcelas, tá? Mas no total você vai ganhar 20 mil pontos pagando as anuidades do cartão, mais 60 mil gastando 10 mil em 3 meses consecutivos aí, tá? 10, 10, 10, tá? Ainda se você se cadastrar ao Clube Smiles, a cada 1 dólar gasto equivale a 4 pontos, ou seja, 4 milhas Smiles, tá? Caso você não se cadastre no Clube Smiles, a pontuação é 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto. Os benefícios do cartão Visa Infinity da Smiles é baseado à bandeira Visa. Então, tudo que tem no Visa Infinity, tem também aqui com o Visa Infinity Smiles. Além disso, os três cartões dos três bancos, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, te dão acesso à sala VIP Go Premium Lounge, ilimitado tanto no terminal 2 internacional quanto nacional, tá? Então, você pode entrar com esse cartão Visa Infinity Smiles dos três bancos, ilimitado à sala Premium Go, você e mais um acompanhante gratuitamente. Se tiver cartão adicional, os adicionais também entram com acompanhante grátis, o portador do cartão, mais um acompanhante grátis na sala Go Premium Lounge, tá? O cartão do Banco do Brasil, ele tem um diferencial dos demais cartões. O Banco do Brasil te dá ainda mais dois acessos ao Visa Airport Company. Então, além de acesso à sala VIP da Go, você entra também na sala Visa Infinity, em Guarulhos Terminal 3, através do Visa Airport Company. Dois acessos, tá? Ou em qualquer outra sala que aceita o Dragon Pass Visa Airport Company, através do cartão cadastrado do Banco do Brasil, no caso, o Visa Infinity Smiles, tá? Bem, vamos ver como que fica, então, a anuidade desses cartões, caso você contrate eles, como que seria essa anuidade, veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Anuidade do Vizem Vindo do Banco Brasil é R$ 1.188,00, em 12 parcelas de R$ 99,00, tá certo? No Santander, a anuidade é R$ 1.134,00, parcelas de R$ 283,50. A anuidade do cartão Bradesco Vizem Infinity é R$ 1.188,00, em quatro parcelas de R$ 297,00 também. Portanto, está aí para vocês a promoção Smiles Black Friday até o dia 25, hein? Para poder adquirir o cartão. Então, corra, solicita o cartão para você poder ganhar aí até 80 mil pontos bônus Smiles. Cadastando no Clube Smiles ainda, cada um dólar, quatro milhas Smiles, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fabrício Carvalho, um grande abraço. Solange Oliveira, um grande abraço. Cassino Pedro, um grande abraço. Marcos Barbosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adeus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto